A nossa Lua não tem nome, nós a chamamos simplesmente de Lua. Mas em Marte as coisas são diferentes. A Lua do planeta vermelho foi batizada de Phobos. E há exemplo da nossa Lua. De vez em quando ela cruza o caminho do Sol, criando um eclipse. E agora essa impressionante imagem pode ser conferida por nós, terráqueos. Vamos conferir um eclipse marciano. A NASA divulgou imagens de um espetáculo realmente fascinante. Um eclipse solar em Marte. O fenômeno foi registrado pelo rover Perseverance. O equipamento usou o sistema de câmera Mastcam-Z para filmar Phobos, uma das duas Luas de Marte, eclipsando o Sol. Pelo menos o quanto conseguiu. O satélite natural do planeta vermelho, que é bem menor que a nossa Lua aqui da Terra, nunca consegue bloquear toda a circunferência da estrela nesses momentos. Esta é a observação mais ampliada e com mais alta taxa de quadros de um eclipse solar de Phobos já tirada da superfície marciana. Cada vez que esses eclipses são observados, eles permitem aos cientistas analisar mudanças sutis na órbita do satélite natural de Marte ao longo do tempo. Estudar as mudanças em Phobos ajuda a revelar algo sobre a resistência da crosta e do manto do planeta e de que tipos de materiais eles são feitos. Isso porque as forças de maré da Lua puxam o interior profundo de Marte. Inclusive, os cientistas notaram um efeito inusitado no planeta com a passagem da sombra de Phobos. A sonda Mars Insight, projetada para medir atividades sísmicas marcianas, se inclina levemente durante esses eventos. Os especialistas acreditam que isso se deve à deformação que Marte possui por conta do efeito de resfriamento que o planeta está enfrentando. Os cientistas também acreditam ser possível usar as observações dos eclipses para prever o destino final de Phobos. A Lua está se aproximando gradativamente de Marte e, segundo as estimativas, vai chegar um momento em que ela vai ser repelida pelo planeta com uma força tão grande que vai se desintegrar. Como resultado, Marte vai ficar com uma só Lua, a Deimos, que é bem menor, e também vai ganhar temporariamente um anel, feito dos destroços do maior satélite natural que um dia teve. E uma galáxia fantasma, que está a 32 milhões de anos-luz da Terra, foi flagrada por nossos dois telescópios espaciais. Tanto James Webb quanto Hubble fizeram registros impressionantes da Messier 74. Vamos acompanhar. Uma colaboração espacial de peso gerou incríveis registros de uma galáxia fantasma. O telescópio espacial James Webb, junto ao experiente telescópio espacial Hubble, flagraram a galáxia Messier 74. Também conhecida como NGC 628, formando um espiral perfeito. Conforme explica a Agência Espacial Europeia, a visão nítida do Webb revelou delicados filamentos de gás e poeira nos enormes braços espirais da galáxia, que se estendem para fora do centro da imagem. A falta de gás na região nuclear também fornece uma visão clara do aglomerado de estrelas nucleares no centro da Messier 74, que está localizada a 32 milhões de anos-luz da Terra, na constelação de Peixes. A galáxia é um dos alvos preferidos da astronomia por estar bem de frente com a Via Láctea, como se estivesse nos encarando olho no olho. Outra característica das galáxias espirais que chama muito a atenção dos pesquisadores é o alto volume de material estelar que elas possuem. Alguns especialistas estimam que as estrelas mais jovens que existem estão localizadas nos braços dessas galáxias, que normalmente têm um buraco negro supermassivo ao centro. A Agência Espacial Europeia explica que, ao combinar dados de telescópios operando em todo o espectro eletromagnético, os cientistas podem conseguir mais informações sobre objetos astronômicos do que usando um único observatório, mesmo um tão poderoso quanto o James Webb. A Agência Espacial Europeia